Música Foi inaugurado no CPD o Centro de Processamento de Alto Desempenho da UFSM, que tem como principal objetivo facilitar o processamento de equações e simulações na física, química, matemática e outras áreas. Esse equipamento, conhecido como cluster, possibilita o processamento de equações e simulações mais complexas. Professor, então, como surgiu o interesse em adquirir o cluster aqui para a Universidade? O interesse surgiu da necessidade da existência dessa facilidade. A Universidade Federal de Santa Maria tem muitos grupos de pesquisa que fazem uso de computação de alto desempenho. Entretanto, não existia essa facilidade dentro da Universidade. Então, através de projetos de pesquisa, nós adquirimos o equipamento que agora vai ser colocado à disposição de toda a comunidade. E qual a diferença desse equipamento, então, para um computador comum? A diferença, basicamente, é a configuração do equipamento. Você tem, nesse equipamento, muito mais disponibilidade de memória, muito mais disponibilidade de armazenamento em disco, muito mais disponibilidade de velocidade de processamento. Além do que, ele comporta muitos usuários simultaneamente. Então, é uma máquina que realmente possibilita você realizar cálculos que você não conseguiria realizar na sua máquina de mesa. E também é uma facilidade para muita gente ao mesmo tempo. A capacidade que nós temos atualmente já está quase totalmente usada, mesmo pelos grupos de pesquisa que estão usando experimentalmente o cluster. Nós temos 176 processadores em paralelo no momento e a expectativa é triplicar isso num curto espaço de tempo. O CEPAD surgiu a partir da aquisição de equipamentos via projetos de pesquisa de grupos da UFSM. E ele tem por objetivo suprir a demanda existente e fomentar novas linhas de pesquisa que requerem o uso computacional de alto desempenho. Na UFSM, hoje existem cerca de 30 usuários cadastrados que têm acesso a esse sistema. Por ser baseado em parcerias, quanto mais pesquisadores utilizam o programa, maior é o poder de processamento. Sendo assim, a partir de agora, é preciso estimular o uso deste tipo de computação. Então, qual o papel do CPD em relação ao Centro de Processamento de Alto Desempenho? O CPD hoje é um prestador de infraestrutura, na verdade, para hospedar esse equipamento, onde todos os méritos são do professor Pequino ter conseguido no projeto dele, e prestar toda a infraestrutura que permita uma disponibilidade necessária para o pesquisador. Ou seja, a infraestrutura física de ar-condicionado, de energia elétrica, de segurança, de uma sala antifogo. Então, todos esses detalhes de infraestrutura, que normalmente a própria universidade já usufrui nos seus servidores básicos administrativos, hoje a gente está expandindo esse serviço para apoio às atividades de pesquisa também. Então, essa parceria junto com o professor Pequino, que tem, repito, todos os méritos na aquisição do seu projeto do cluster, o CPD entra como esse apoio na prestação da infraestrutura mesmo. E que facilidades o cluster, então, deve proporcionar à universidade de maneira mais ampla, assim? Na verdade, é um resgate hoje do CPD de apoio aos pesquisadores, porque em 93 nós tínhamos instalado um supercomputador dito na época, né? E desde que ele foi desativado, lá por 97, 98, nós deixamos de prestar esse apoio aos pesquisadores. Então, passa a ser um poder de processamento para aquelas atividades específicas que necessitam esse tipo de computação, né? Disponível para a comunidade acadêmica como um todo. A partir de agora, todos os pesquisadores interessados na utilização do cluster Tupi, como foi batizado, podem fazer o cadastro no site ufsm.br.sepad, para que o comitê gestor avalie a viabilidade do projeto. A partir de agora, todos os pesquisadores interessados no site ufsm.br.sepad, para que o comitê gestor avalie a viabilidade do projeto.